Buenas tardes, galerinha do primeiro ano, tudo bem? E aí, como vocês têm passado? Mas eu tô morrendo de saudade de todo mundo, tá bom? Mendo de saudade da tia Dani, de vocês, da escola, não é mesmo? Das nossas musiquinhas, né? Hoje, antes de começarmos a aula, o Maestro quer dar um recadinho que ontem foi dia delas madres, né? Mas, na verdade, todos os dias são os dias das mães, na verdade. Então, é isso que eu desejo aí pra todas as madres de ustedes um feliz dia, tudo bem? Hoje, nós vamos trabalhar o quê? Hoje, vocês vão aprender aí um pouquinho sobre animales salvajes, ou seja, animais selvagens, né, em espanhol. Vocês já aprenderam aí várias coisas, né, nessa quarentena. A última atividade que vocês mandaram para o Maestro, da casa de vocês, nossa, gostei bastante. Muito bonita. Tá, teve alguns alunos que mandaram os vídeos, né? Muito bem. Se alguém quiser, aí, né, tá relembrando e tá gravando uma musiquinha, né, que vocês aprenderam com o Maestro, fiquem à vontade, tá bom? Aí, manda lá no WhatsApp da escola, que a escola manda para o Maestro. E aí, a gente vai matando a saudade, né? Se Deus quiser, logo a gente, aí, estaremos todos juntos. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, ó, eu trouxe para vocês, então, aí, ó, animales salvajes, né, os animais selvagens. Então, ó, tá dando para ver aí, bem? Então, vocês vão estar repetindo aí, o Maestro vai estar falando e vocês vão estar repetindo. Vamos lá? Tô, tá dando para ver aí, ó, vamos lá. Serpiente, serpiente. Ardilla, ardilla. Tucã, tucã, tigre, tigre, sebra, olha só, aqui em espanhol se fala sebra, com C. E hipopótamo, hipopótamo. E aí, deu tempo de vocês repetirem tudo, Maestro, né? Então, mono, rabali, cocodrilo, serpiente, ardilla, tucã, tigre, sebra e hipopótamo. Tudo bem? Mira, mira. Aham, esses, então, são os animais salvajes, né, salvajes, são os animais selvagens, tá bom? Quem quiser, aí, então, grava o vídeo aí, mostrando, né, falando sobre os animais selvagens. Aí, hoje, são só esses, tá? Quando a gente retornar aí, o Maestro vai levar uma atividade bem legal de vários animais aí pra vocês, pra vocês estarem fazendo em sala de aula, vocês vão gostar bastante. Tá bom, galerinha? Hoje é só isso, então. Então, o que vocês deverão fazer aí? Quem quiser, grave o vídeo falando sobre os animais selvagens, tá? E, além disso, vocês vão deburrar, vocês vão desenhar aí o animal selvagem que vocês mais gostam, tá bom? E aí, depois, se não tiver algum animal aqui, né, que o Maestro falou, por exemplo, ah, eu gosto do leão, por exemplo, né? E aí, vocês vão ter a oportunidade de estar aprendendo aí nos próximos vídeos, tá bom? Então, desenhem bem bonito, pintem aí, né? E se cuidem, galerinha, que o Maestro tá com muita saudade, tá bom? Adiós, galera, até a próxima!